Tabata Fair, sexta-feira, 20 de abril, às 22h, no All Vivo Music, em Moema. Participação especial, Dani Black. Cadê ele? Cadê? Que foge assim de mim, sem nem eu perceber. Como o vento vai, o vento vem, por quê? Uma produção S de Samba. Cadê ele? Não vê. Que longe assim de mim, não dá mais pra viver. Dor no peito, aperta os olhos pra não ver. Busca ele pra eu ver. De novo aqui.